Olá! Seja bem-vindo! Iniciaremos o vídeo de hoje falando sobre energia cinética, que é a energia associada ao movimento dos corpos. Para exemplificar, eu tenho aqui um carrinho de massa igual a 500 kg e que se move com a velocidade de 2 m por segundo. Como eu faço para descobrir a energia cinética desse carrinho? O procedimento é bem simples e utilizaremos a seguinte fórmula. Energia cinética igual a mv² sobre 2, onde m é a massa e v é a velocidade. A unidade de energia cinética no SI vai ser dada por kg, que é a unidade de massa, vezes m² por segundo ao quadrado, que é a unidade de velocidade elevado ao quadrado. Mas nós sabemos que kg vezes m² por segundo ao quadrado é igual a joule ou simplesmente J. Então, a unidade de energia cinética é a mesma unidade de trabalho que é o joule. sabendo disso, para este exemplo, temos que energia cinética vai ser igual a mv² sobre 2. Substituindo os valores, nós vamos ter que a massa vale 500 vezes a velocidade, que é 2, ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 500 vezes 4, dividido por 2, que vai dar 1.000 J. Essa é a energia cinética do carrinho. Vejamos agora esse outro caso. Eu tenho aqui uma bolinha, que ela vai se mover para a direita com uma certa velocidade de 10 metros por segundo. A massa da bolinha é igual a 200 gramas. Observe que está em grama a massa, nós vamos ter que passar para kg. E eu quero descobrir qual é a energia cinética. Resolução, nós temos que a energia cinética é igual a mv² sobre 2, que vai ser igual a massa. 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 kg, só você dividir por 1.000, vezes a velocidade, que é 10², dividido por 2. Energia cinética vai ser igual a 0,2 vezes 100, dividido por 2, que é igual a 10 J. Essa é a energia cinética dessa bolinha. Vamos agora falar sobre a energia potencial, que pode ser de dois tipos, potencial gravitacional ou potencial elástica. Iniciaremos falando sobre a energia potencial gravitacional, que é a energia que um corpo possui devido à atração do campo gravitacional da Terra. Imagine que eu tenho aqui uma bolinha e vou abandoná-la de uma certa altura em relação ao ponto A, que está aqui embaixo. Logo em seguida, eu pego essa mesma bolinha e vou abandoná-la de tal forma que ela caia no ponto B, aqui no fundo do poço. Pergunto a vocês, em que situação a bolinha chegará ao solo com maior velocidade? No ponto A ou no ponto B? Certamente será no ponto B. Mas por quê? Aí você me responde, porque em relação ao ponto B, a bolinha tem uma altura maior. E é exatamente essa a ideia da energia potencial gravitacional. Ela é a energia associada ao campo gravitacional e é dada por energia potencial gravitacional igual a MGH, onde M é a massa, G é a aceleração da gravidade e H é a altura. Como podemos ver, a unidade aqui vai ser quilogramo, que vem da massa. A unidade de aceleração da gravidade é o metro por segundo ao quadrado, vezes a unidade de altura, que também é metro. Então, nós temos quilogramo vezes metro quadrado por segundo quadrado, que é igual a Joule. Para exemplificar numericamente, vamos assumir que a massa da bolinha é de um quilogramo e a altura em relação ao ponto A seja de 5 metros. E o poço tem uma profundidade de 3 metros. Logo, a energia potencial gravitacional em relação ao ponto A... Está aqui o nosso nível de referência. Está ele aqui, vou chamar de Nv, nível de... Aliás, Nr, nível de referência. E a energia potencial gravitacional em relação ao ponto A vai ser igual a Mg à altura de A, que a altura de A vale 5 metros. Então, vou substituir os valores. Massa é 1 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, 5, que vai dar 50 Joules. Essa é a energia potencial em relação ao ponto A. A energia potencial em relação ao ponto B, observe que o meu nível de referência agora é aqui embaixo. Olha, está aqui ele, nível de referência. E a energia potencial vai ser igual a massa vezes a gravidade, vezes essa nova altura, que eu vou chamar de H. Onde H é a altura da bolinha até lá embaixo. Substituindo os valores, nós vamos ter que a massa continua sendo 1, gravidade também. A única coisa que mudou agora é a altura, que vai ser 5 mais 3, que vai dar 8 metros. Isso aqui vai ser igual a 80 Joules. Essa é a nova energia potencial gravitacional em relação ao ponto B. Agora sim, podemos falar da energia potencial elástica, que é a energia armazenada devido à deformação de materiais elásticos. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma mola e ela encontra-se inicialmente relaxada, ou seja, nem está comprimida e nem está esticada. Logo em seguida, eu começo a puxar essa mola de tal forma que ela sofra uma certa deformação. Nós dizemos que a energia elástica armazenada nessa mola é dada por Kx² sobre 2, onde H é a constante elástica, que depende da natureza do material em que a mola é feita e das dimensões que ela possui. de tal forma que quanto maior for o valor da constante elástica, maior será a dificuldade de comprimir ou esticar a mola. E X é a deformação, que deve ser dada em metros. A unidade no SI também será o Joules. Exemplo, digamos que a deformação dessa mola que eu desenhei tenha sido de 10 centímetros e que a constante elástica da mola seja de 2,0 vezes 10 elevado a 3 newton por metro. Qual a energia armazenada na mola? Resolução? Energia elástica vai ser igual a Kx² sobre 2. Substituindo os valores, nós temos que K vale 2 vezes 10³, que multiplica a deformação. Só que a deformação aqui é 10 centímetros. Nós vamos ter que passar para metro, então temos que dividir por 100. Daí nós vamos ter aqui que a deformação é 0,1 elevado ao quadrado da forma, dividido por 2. Sendo assim, nós temos que a energia elástica vai ser igual a 2000 vezes 0,01 dividido por 2, que é igual a 10 Joules. Essa é a nossa resposta final. Para finalizar, eu quero apenas falar da energia mecânica, que nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial. Pode ser potencial elástica ou potencial gravitacional. Tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado pela atenção e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!